No vídeo de hoje, a história de como e por que surgiram os ministérios assembleianos. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. É como perguntarmos a alguém que se intitula membro da Assembleia de Deus a que ministério ela pertence e muitas vezes nem conhecemos o porquê desta classificação. Para entendermos de uma vez por toda, organizei o vídeo da seguinte maneira. Contexto histórico na época do surgimento, origem, objetivo e o primeiro ministério. Além de outras cisões ocorridas, tanto no Ministério Missão, quanto no Ministério Madureira. O Brasil, desde a década de 1930, passava por grandes reformulações políticas e sociais. A população rural iniciou um lento processo de deslocamento para os centros urbanos e o acesso à educação e os meios de comunicação fizeram a população aumentar seu nível cultural e, de certa forma, a sua politização. É possível que os interesses religiosos assembleianos também tenham mudado. Ademais, é impossível deixar de ater-se ao contexto histórico da época em que o Brasil passava pelo período das oligarquias e consolidação do poder de Getúlio Vargas, o que pode ter provocado, assim, um forte sentido de patriarcalismo à denominação assembleiana, mesmo porque os poderes político, econômico e religioso nunca foram rivais. Pode-se pensar que os líderes das Assembleias de Deus, que também aderiram ao novo preceito adotado pelo governo Vargas, criaram também uma nova identidade nacional nas diversas igrejas dos centros urbanos, contempladas com estruturas mais modernas e as do interior e as rurais de visão mais primitiva e retrógrada. Os ministérios responderiam bem a essa realidade. Com uma organização mais rebuscada e atual, assumiram as congregações espalhadas em todo o território nacional e, com isso, os pastores-presidentes locais ganharam autonomia religiosa, passaram a controlar o discurso religioso, escondendo muitas vezes os seus reais interesses políticos e econômicos. O sistema de ministérios aconteceu devido à síndrome de movimento. Por não aceitar ser uma denominação, se auto-intitulava um movimento, mas era contra todo e qualquer tipo de organização. A ausência de uma liderança burocrática e o personalismo carismático dos líderes em disputa. O grande líder original era Gunnar Wingren, mas morreu cedo. Não deixou a igreja administrativamente organizada, nem um substituto que tivesse carisma. Ao crescimento das igrejas nos grandes centros. Longe da perseguição e do trabalho mais duro, estas igrejas enriqueceram mais que as outras. Fortes e importantes, não admitiam viver a reboque financeiro e administrativamente de outra. As rivalidades dos líderes. Pastor de uma igreja que cresce numericamente, constrói templo, aumenta assim o seu patrimônio e mantém numeroso grupo de discípulos obreiros ao seu redor. Por que ele haveria de se submeter a outro? Ao fato de que ministérios são grandes feudos, onde cada chefe estabelece seu estilo, modelo de liderança e sua doutrina. Como é o exemplo do Ministério de Madureira, nos anos 1930 e 40, era pecado um obreiro não usar chapéu simplesmente porque Macalão impunha isso. As igrejas Assembleias de Deus, diante de todas as transformações ocorridas, passaram a trabalhar com uma administração mista de pastores suecos e brasileiros. Dessa forma, surgiram novos rumos e apesar de todos os esforços para acatar as decisões das convenções nacionais anteriores, as Assembleias de Deus não conseguiram trabalhar por muito tempo com a ideia de unidade. A ideia era de um trabalho homogêneo entre os pastores de uma mesma região, mas à medida que os anos passavam, as igrejas ganhavam contornos cada vez mais distintos em seu meio. A constituição dos ministérios, segundo os seus idealizadores, foi criada com a ideia de unidade. O que era para funcionar como ponto de união, passou a ser identificado como ponto de tensão. Os dirigentes organizadores das convenções buscavam estratégias coerentes e pacificadoras de unidade entre elas, mas, mesmo assim, não conseguiram eliminar os conflitos ao longo dos anos. Nascia um modelo de decisão a partir de um indivíduo e não da comunidade, nesse caso, do pastor-presidente. Surgia, assim, um estilo de oligarquização assembleiana. Para uma melhor compreensão, assista a série Esses Temas Eclesiásticos de Governo, composta por quatro vídeos. Deixei os links na descrição do vídeo. As cisões internas das Assembleias de Deus não se deram primeiramente entre o Ministério de Missão e Madureira. Esse processo de autonomia já ocorria em algumas Assembleias de Deus antes dessa divisão, ou a autonomia concedida, como os pastores preferem dizer. Vinha ministérios que funcionavam com autonomia própria desde 1934, como é o caso do Ministério de Santos. A questão entre o Ministério Missão e Madureira foi o mais expressivo caso que se deu entre São Paulo e Rio de Janeiro, dois grandes ministérios da época. Ou seja, além das questões políticas entre o pastor Macalão e os missionários suecos, oficiosamente ainda existia uma questão política entre os pastores-presidentes Paulo Leivas Macalão e José Wellington Bezerra da Costa. Portanto, na década de 1940, quando o Ministério de Madureira se tornou pessoa jurídica, o Ministério de Santos já funcionava com autonomia própria. O Ministério de Santos nasceu da primeira formação denominada de Missão. Foi fundado em 1924, quando era filiado às Convenções Estaduais Regionais e à Convenção Nacional da CGADB. Em 1934, ganhou personalidade jurídica sob a presidência do pastor Clímaco Bueno Asa. Ministério de Goiás também seguiu a mesma trajetória. Nascida da segunda formação assembleiana denominada de Madureira, a primeira igreja foi fundada em Goiás por volta de 1931, através do pedreiro carioca Antônio Moreira, diácono da Assembleia de Deus de Madureira, Rio de Janeiro. Nessa época, o Ministério de Madureira era liderado pelo pastor Paulo Leipas Macalão e seu rol de membro ficou vinculado ao Ministério de Madureira até o final de 1960. Nessa época, o pastor Antônio Alves Carneiro, por meio de uma cisão, apoiada pela maioria dos membros da igreja, optou por se desligar do Ministério de Madureira, fundando o Ministério de Anápolis, para o qual ficou todo o patrimônio da igreja. Ministério de Cordovil, no Rio de Janeiro. A nomenclatura atual é Assembleia de Deus Missão da Fé Apostólica. Esta igreja era filiada ao Ministério de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e recebeu a autonomia administrativa e jurisdicional em 1959. Não é filiado à CGADB. Atualmente, existem muitos ministérios independentes, com uma rede enorme de congregações espalhadas por todo o Brasil e no exterior, que também passam por cisões internas, o que significa dizer que as cisões nascem em todos os ministérios, tanto dos associados à Conamad e CGADB, quanto dos independentes. Não existindo, portanto, uma ordem cronológica entre os ministérios mais antigos, ou seja, as cisões ou as autonomias conquistadas internamente nas Assembleias de Deus, são aleatórias. Origem da Polarização dos Ministérios Missão versus Madureira A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.